E hoje nós vamos fazer um delicioso bolo de gelatina, o meu vai ser de limão, vocês podem fazer de outros sabores, no micro-ondas, rapidinho, vai levar mais ou menos de 5 a 7 minutos, dependendo da potência, do micro de cada um, na potência alta. E os bolos de hoje em dia a gente faz tudo na potência alta. Então eu vou usar aqui ó, 3 ovos inteiros, 1 xícara de café de óleo, 2 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara de água morna, que está esquentando ali, vou até desligar meu fogo, de água morna, 1 caixa de gelatina, sabor limão e 1 colher de sopa de fermento. Aí nós vamos pegar tudo isso e bater no liquidificador, eu vou usar essa forminha aqui que é minha filha única e hoje eu não coloquei desmoldante, eu coloquei só margarina e a farinha por cima. Eu já vou preparar aqui pra colocar no liquidificador, pegar minha água aqui e já volto. Ó, eu vou colocar aqui a xícara de água, vou colocar aqui a gelatina, o óleo, os ovos, vou colocar o açúcar, o meu é adoçante, o fermento eu vou pôr depois. Agora eu vou bater isso aqui, ó, como tá ficando verdinho, eu vou bater e vou jogar ali na farinha e por último o fermento. Então eu vou bater aí e já volto e mostrar pra você como é que fica. Vai. Ó como ficou aqui, ó. A minha gelatina também é diet, tá gente? Coloquei na farinha, vou mexer. Mexer bem, mexido, tá gente? Vou bater aqui bem, depois por último eu vou colocar o fermento. Ó, bati, ó, ficou assim. E agora eu vou colocar o fermento, mexer delicadamente. O cheirinho tá muito bom. Então não esquece, primeiro coloca 5 minutos no micro-ondas e depois se precisar, mais um pouquinho. De 1 em 1 até dar 7. Agora eu vou colocar aqui na minha forma. Ah, se alguém quiser fazer no forno comum, pode fazer. Não tem problema nenhum, é só fazer o teste do palito, né? Que é diferente ao cozimento. Aí eu não sei quanto tempo vai dar, porque eu nunca fiz esse bolo. No... No forno convencional. O bom do micro-ondas é que não tem que ficar esperando esquentar, né? É pá e pum, rapidinho. Vou acertar aqui o meu bolo. E já vou pôr no micro-ondas, já, já. Acertar ele bonitinho, senão vai ficar alto de um lado e do outro não. Então até já, 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 já. Dá uma batidinha aqui, né? Ela ficou mais pra cá. Inicialmente, então, 5 minutos, tira. Faz o teste do dedão limpo e coloca, se precisar, mais um ou dois minutos. Sempre de um em um. Vixe, tá quase caindo. Amor! Socorro! Ai, peraí. Me ajuda, meu amigo. Pode ter certeza que deve ter que pôr mais. Ai, cadê eu? Acho que eu tenho que pôr mais. Ai, que medo queimar no meu. Ai, ele não cresceu muito. Ó, não tá saindo. Mas acho que ainda vou pôr mais um minuto, viu? Bem, eu já falo se eu pus mais um minuto ou não. Tô pensando. Ó, eu fiquei com medo lá que tivesse, quando eu coloquei mais um minuto, ó. Não tá saindo nada no meu dedo. Agora eu vou ter que esperar ele esfriar total e depois desenformar. Quando eu desenformar, eu vou pegar suco de limão e vou adoçar e jogar por cima dele. Mas tem que tá frio. Se você quiser, você pode jogar aqueles fondant. Que mistura uma xícara de açúcar com suco de limão a gosto. Né, eu só vou adoçar um pouquinho. Pegar o limão, adoçar e pôr a casquinha por cima. Então vamos aguardar esfriar. Pra terminar de fazer esse bolo. Tirei o bolo da forno. Olha que bonitinho que ficou. Ficou uma gracinha, ó. Esse bolo é bom porque, ó, pode fazer um monte de furinho nele aqui, ó. Porque eu vou pegar um limão, vou cortar o limão. Ah, esse limão tem um cheiro maravilhoso. Aí eu vou fazer uma caldinha fria mesmo. E vou colocar isso aqui, ó. Que faz tempo que eu tô usando isso aqui e vai vencer. E eu não gosto muito, sabe? Então eu vou colocar aqui na... Peguei dez pacotinhos. Vou colocar aqui. E vou colocar o suco de limão e jogar aqui, ó. Vocês podem colocar o adoçante comum ou o açúcar mesmo. Normal, tá? Então eu vou espremer. Ah, esse aqui tem semente? Simples, ó. Só colocar aqui, só pra dar gosto. Que ele já tá com gosto de limão, da gelatina. E esse limão siciliano aqui vai dar um cheirinho maravilhoso e um saborzinho. Acho que eu vou pôr os dois sim. Eu ia pôr só a metade, mas... Bem, deixa eu ver. Eu vou colocar o... Esse trocinho aqui, ó. Que é bem pouquinho. Geralmente quando eu saio de casa eu levo isso aqui. Porque vai que não tem, né? Em algum lugar. Que eu vou e não tem adoçante. Aí eu já tenho o meu. Então eu vou fazer isso e já volto já pra jogar a caldinha em cima. Ó, eu fiz aqui, ó. Ó, vou jogar aqui por cima. Não tem critério, né, gente? É só pegar e furar. Ele já sai bem airado. Só pra dar o gosto mesmo. Quem fizer com açúcar vai ficar bem bonito. Vai ficar aquele açuquinho aqui por cima bem bonitinho. Ah, até que esse aqui ficou também, ó. Então é isso. Rapidinho pra fazer. E o nosso bolinho está finalizado. Espero que vocês tenham gostado. Tchau e fui. Tchau, 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 tchau.